Olá, hoje é sexta-feira, 3 de maio, uma alegria renovada estar aqui com você para a meditação diária. Meu abraço hoje vai para o Rodolfo Augusto Gomes, do quarteto Ebron, que realiza um ministério muito lindo, com quem eu vou estar no sábado 6 de julho na igreja de Pinheiros, em São Paulo. Um grande abraço para você e para todos os nossos amigos que estão conectados aqui neste espaço tão especial dos canais da CPB. Título para hoje, Deus vê você. Texto, então, agardeu ao Senhor, que havia falado com ela o nome de Tu és o Deus que vê, porque ela dizia, neste lugar, eu olhei para aquele que me vê. Gênesis 16, 13. Nicole Johnson relata uma história realmente inspiradora. Havia uma mãe, vamos chamá-la de Marta, que sentia como se ela fosse invisível para a maioria dos membros da família. O que ela fazia não era notado. Seus filhos a ignoravam e seu marido a abandonava quando iam juntos a um evento. Um dia ela foi a uma reunião com as amigas. Ali estava Anne, nome fictício, uma de suas amigas mais próximas, recém-chegada de Paris, que se pôs a falar de quão fantástica havia sido sua viagem da romântica caminhada pelas ruas às margens do Rio Sena, do glamour das lojas de grife. Em dado momento, Anne se aproximou de Marta e lhe deu de presente um livro sobre catedrais. Na dedicatória lembrou que, embora alguns não notassem, sua amiga Marta estava construindo algo tão transcendente como aquelas catedrais. Com lágrimas nos olhos, Marta admirava cada muro, cada arco botante, cada pequeno detalhe. Em uma das notas do livro, ela encontrou as palavras de uma artista que fizeram uma escultura de pouca visibilidade. Ao lhe perguntarem a razão de trabalhar com tanto afinco, embora quase ninguém fosse ver sua obra, ela respondeu, mas Deus vê. Essas palavras entraram no mais profundo do coração de Marta e ela passou a ter a certeza de que não era invisível. Deus a observava. Você tem se sentido invisível? Já achou que tudo o que fazia pelos outros não era apreciado? Diz o doutor Victor, eu mesmo em algumas situações já pensei assim e reconheço que tem sido um grande consolo saber que Deus me observa. Algo semelhante aconteceu com Agar. Ela estava sem recursos e indefesa em um espaço desolado. Não havia quem a amparasse, nem quem cuidasse dela. Ninguém olhava para ela e, coisas do céu, Agar viu a Deus. Ver a Deus muda tudo, porque sentimos que sua presença é real e que suas promessas se cumprirão. Também não deveríamos perder Deus de vista. Não me parece justo. Ele faz tanto por nós que, no mínimo, deveríamos estar sempre conscientes de como Ele age em nossa vida. Nada do que fazemos como sendo para Ele é em vão. Deus vê você. Você o vê? Tomara que sim. Senão, peça ao Senhor agora mesmo que ajude você a nunca jamais tirar os olhos dEle. Vamos orar? Graças te damos, Pai, porque o Senhor nos vê, o Senhor nos percebe. Mesmo quando ninguém mais nota a nossa presença, os nossos esforços, a nossa luta. Graças te damos, bom Pai, porque o Senhor nos vê e nos ampara, nos acolhe, nos abraça e nos fortalece. Nós te agradecemos por isso. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço que jamais venhamos a perder esta realidade de vista. Em nome de Jesus, amém. Um abraço. Nos vemos.